Eu sempre recebo muitas dúvidas e questões de como usar o Viki, como achar o Viki nessa internet de meu Deus. Então hoje é o seu dia de saber aí um guia completo de como usar o Viki e assistir Doramas pela plataforma. Bom, gente, esse aqui é o nosso querido Viki. Para quem ainda não conhece, normalmente quando você entra na página ele está em inglês, já já vou te ensinar a colocar em português. E ele sempre vem com o destaque, o drama que é destaque do momento deles, que agora é Jiri Sam, enquanto eu gravo esse vídeo. Tem aqui a Viki Watch Party, que é quando você consegue assistir em grupo um filme ou uma série. Por hora eles estão com dois filmes, não um filme de terror, porque estamos no Halloween enquanto estou gravando esse vídeo. E um outro filme, que é o Crazy Romance. E eles estão assistindo junto Jiri Sam também. E alguns destaques da plataforma como Top 10, se você está assistindo Yumi Cells, que você pode gostar e por aí vai, né? Vamos do início falar sobre criar a sua conta. Então para você assistir até mesmo gratuito, você precisa criar a sua conta. Para isso, você clica aqui em Create Count e daqui você vai poder escolher primeiro, tá? Primeira dica, escolha a sua língua natal, né? Aqui embaixo tem a possibilidade. E aí para te ajudar a criar, porque aí não fica em inglês e você que não sabe falar inglês, né? Pode se confundir, não tem problema. Você já vem aqui e bota no bom português, que já muda tudo, né? Já muda tudo, já fica mais fácil para você se achar no site. Aí você pode criar através das contas sociais, que são as da rede social. Você pode criar já direto com o seu Gmail, você pode criar com o seu Facebook, com conta da Apple, se você tiver um iPhone ou Macbook. Com a da Rakuten, se você for cliente do e-commerce, porque o Rakuten comprou o Vick tem alguns anos. Ou com o seu e-mail, que é o que eu vou fazer já, já. Uma pergunta que eu recebi bastante lá na caixinha que eu botei, lá no Insta, foi se o Vick é seguro. E ele é sim. E como você pode saber isso, não só no Vick, mas em outros sites? Através do Recaptia, que é esse símbolo que fica aqui embaixo, tá vendo? Porque ele cuida da sua privacidade, então você pode clicar até aqui, assim, só você passar o mouse em cima, não precisa nem clicar que você já vê ele aqui. E ele tem a questão de privacidade e de termos. Se você ainda tiver com dúvidas sobre segurança, é só você clicar neles para ler mais sobre. Vamos fazer o com o e-mail só? Mas se você clicar aqui, ele vai pedir... Ele pede só... Se você clicar no Google, ele vai abrir um pop-up pedindo ali a permissão para usar o seu e-mail do Google. O Facebook é a mesma coisa. Acho que e-mail é mais geral. Então você vem aqui, põe o seu nome completo. Põe um e-mail de contato. Eu vou botar o nosso. Aí você cria uma senha, uma senha das boas, tá, gente? Para não correr risco. Vou criar uma fake aqui. Porque eu já tenho a minha conta, né? Eu estou criando uma com outro e-mail só para vocês verem como é. Depois eu vou mostrar tudo já dentro da minha conta. Data de aniversário. Vou botar a minha aqui. Ai, como eu estou ficando véia. Aí, aqui embaixo ele pergunta se você quer receber e-mails com ofertas especiais, com os dramas que estão saindo e tudo mais. Eu quero, porque eu não sou boba nem nada. Adoro uma promoção, adoro um desconto. Então, vou clicar aqui e vou continuar. Aí a gente espera um pouquinho. Ele vai pedir para verificar a minha conta. E aí você vai no e-mail que você cadastrou e faz essa verificação. Criando a sua conta, a partir daí, toda vez que você for entrar no Viki, ele vai aparecer aqui na lateral. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Vou sair e depois eu entro de novo. Ele vai aparecer... Deixa eu só botar em português, que eu quero que vocês vejam em português. Mas, em inglês, ele aparece como login. E aí, toda vez que você entrar no Viki e ele estiver em inglês, você arrasta até o final da página. E aí você clica aqui embaixo, onde está English. Muda para português. Bom, velho português. Sobe. E aí, se ele não trocar, é só você dar um refresh que ele já troca, tá vendo? Aí, toda vez que, depois que você criou a sua conta, se ele deslugar, você vai em iniciar, sessão. E aí, bota aquele e-mail que você cadastrou e a senha. Então, guarde muito bem o e-mail de cadastro e a senha. Eu vou entrar agora com o meu e eu fiz com o Facebook. A doida. Então, a minha anterior, né? Que eu uso mesmo, eu fiz com o Facebook. Aí, tá vendo os dramas que eu vou assistindo? Falei que eu ia abrir para vocês o meu Viki. Ai, meu Deus, que medo. E aí, como você faz para assistir um drama, tá? Eu vou escolher Descendentes do Sol. Para buscar, você clica aqui, tá? Na abinha de busca. Ele vai falar, procure programas, celebridades. Então, você pode procurar também atores. Se você quer ver toda a carreira de Minho que está aqui, Você pode assistir, sim, através do Viki, através dos doramas do Viki, tá? Você clica aqui para procurar um dorama. Clica, coloca o nome. Eu falei que eu vou procurar Descendentes do Sol. Normalmente, ele já começa a buscar. Já daqui você encontra. E aí, para assistir o primeiro episódio, é só clicar aqui. Eu não vou clicar, porque senão eu vou cair. Né? Porque ele vai começar, posso até tentar. Vamos ver esse meu vídeo. Ó, tá vendo? Ele já começa a rodar o episódio. Carol, não achei a legenda. Onde está a legenda? Tá vendo que aqui tem um PT 100%, porque a minha já está configurada. Mas é só você clicar nesse campinho aqui com esses cisquinhos. Parece um balãozinho de conversa com os cisquinhos. E ele já vai. Tanto te mostrar as línguas que esse drama tem, já legendadas. Não tem dublado, né? Fica sempre essa pensata aí que ele ainda não tem. Ele vai perguntar se você quer que mostre ou não. Vai que alguém aí é muito fluente em coreano. Meus parabéns, meu sonho. Mas você quer que mostre, então você deixa ticado. A aparência da legenda, você pode mudar. De repente, você precisa que a legenda seja de outra cor ou maior. Você consegue mudar aqui, ó. Tanto a fonte, quanto o tamanho. Clicando aqui. Aí, Carol, preciso de uma legenda maior. Large. Carol, preciso de uma legenda maior ainda. Huge. Aí você vai ter que ser em inglês porque eles não trocaram, que não traduziram. E se você falar, Carol, a legenda tá grande pra mim nesse normal. Quero menor. Small. Tá? Isso é muito legal porque você consegue configurar a legenda da forma como você quer. Eu prefiro ela branca com fundo transparente. Mas mesmo assim, você consegue com a cor de texto mudar. De repente, você prefere ela amarela. E com cor de fundo pra fazer ali o contraste. De repente, é amarelo com fundo preto. Então, você consegue fazer essa adaptação da legenda. Acho isso muito bom. E, fora isso, você tem outras ferramentas. Se você tiver algum problema com o vídeo e entrou e ele não tá rodando. Você pode aqui também clicar nesse mesmo lugar da legenda. E dizer e reportar um problema no vídeo, tá? Aqui, nesse que tem um playzinho, você consegue ver todos os episódios. De repente, você já viu um em outro lugar e quer começar do dois, quer começar do quatro. Você pode. E aí, eu que tô no computador, agora mostrando pra vocês. Ele também me dá uma outra dinâmica aqui. Na verdade, tem isso no celular também. Que é mostrar os comentários. O Vicky, ele é muito baseado em comunidade. Tanto que a legenda, ela demora pra sair. Porque o... Ela demora pra sair porque as pessoas legendam. A comunidade de fãs legenda. Então, você pode assistir, se você quiser, o drama, né? Todos os episódios com os comentários dos fãs. Que é você colocando aqui. Então, ele vai mostrar, ó. Por exemplo, aqui. Ele tem o... O tempo todo. Acho que ele tem um comentário aqui. Tá vendo? Que apareceu um comentário falando simplesmente maravilhoso. É... Então, acontece isso. Eu, particularmente, não gosto dessa experiência. Então, eu acabo tirando no xizinho, né? Você quer colocar? Dá o check. Você quer tirar no xizinho, tá? Aí, Carol. Estou vendo como você no computador, mas no celular também tem essa dinâmica. Quero ver tela cheia. Quero ver ela na tela cheia. Quero, né? Admiração de um Kisson Requio em telona. Aqui embaixo. Tá vendo esse quadradinho? Já vai até aparecer a escrita que aparece pra mim. Acho que pra vocês aí, não. Tela cheia. Clicou. Ele vai abrir na telona. Você viu que até mudou o formato aqui pra vocês. Da tela. Então, aí você já consegue ver Descendentes do Sol, no caso, em telona, tá? Descendentes do Sol é gratuito. Vai rodar pra mim de boa. Não vai travar. Eu vou conseguir assistir todos os episódios. Mas, fique sempre atento. Quando você entrar num drama e o drama não tiver nada aqui embaixo, é porque ele é gratuito. Carol, entrei em... O que que eu vi esses dias que me perguntaram? Secretária Kim. Vamos lá. O que houve... O que houve... Tá vendo? Já vem a secretária aqui. Secretária Kim aqui. E... Aí, tá vendo que ele tá aqui, ó? VickPass Standard. Você vai ter que ter a assinatura do VickPass, tá? Os que não tiver, como eu mostrei, em Descendentes do Sol, eles são gratuitos. O que tiver o Standard e tem um outro também, você vai ter que assinar. Carol, como eu assino ao Vick? Eu figuei de VickPass. Aqui, bem em cima, tá vendo? Vamos dar tchau aí, Pac São João, né? Nosso querido Pac São João, né? Pac Seu Jun e Pac Miang, né? Esse casal de Pacs, hein? Vamos dar tchau pra eles, porque eu vou mostrar pra vocês como assina o Vick. Tá vendo? Você clicou aqui em Upgrade VickPass, ele vai te dar as duas opções. A Standard é a que eu mais gosto, é a que eu vou recomendar pra você, se você gosta, se você quer assinar, que ela é 4.99 dólares. Meu plano atual, vocês estão vendo, né? Mas, se você falar, Carol, eu quero topzera na balada, é o VickPass Plus with Cocoa, tá? Eu recomendo, normalmente, você fazer o quê? Experiência própria, é o que eu uso em casa. VickPass Standard, esse aqui que é 4.99 dólares, e você assinar por fora o Cocoa, que eu vou explicar em breve, como também se inscreve pra assistir dramas grátis, e também como você assina, tá? E como usa. O Cocoa aqui, ele demora um pouco mais pra sair a legenda lá no Cocoa mesmo, ele já sai na hora. Então, você que é ansioso, que quer ver o drama rápido, melhor você fazer essa duplinha que eu tô te falando, é até custo-benefício, tá, gente? Melhor você assinar o Vick no Standard e o Cocoa à parte. Mas, se você quiser assinar o Vick no valor em reais, basta você fazer a sua assinatura com a parte do Google ou do iOS de aplicativos, tá? Você vai entrar, vai estar mostrando aí na tela pra vocês, você vai entrar lá no aplicativo, se você tiver Android ou se você tiver Apple, né? Você vai entrar no seu ali, onde você compra o aplicativo, né? Entra lá, vai atrás do Vick, quando você achar o Vick, você consegue fazer a assinatura por lá e ele já vai te dar o valor em reais. Aí, gente, eu vim naquela conta nova que eu criei, né? Que eu criei pra mostrar pra vocês. E uma coisa muito legal do Vick é que você pode testar gratuitamente por sete dias. Então, é só você clicar aqui, iniciar o teste. E aí, pra você que não tem assinatura, como eu tenho naquela outra conta que eu montei, que eu mostrei pra vocês, ele faz também toda uma explicação aqui abaixo, falando por que você assinar o Plus, que é o com o Cocoa, quais são os diferenciais. Porque alguns programas e alguns dramas coreanos ficam só lá do Cocoa, mas tem bastante coisa no Standard, tá? E aqui, também no Vick Pass, você vai ter a opção, né? Você fica sem anúncio, porque no gratuito você usa com anúncio. Você tem a qualidade melhor em HD. E se você tiver o Chromecast, que eu vou falar já, já, você consegue espelhar a tela na sua TV, tá? Só com Vick Plus, não, Vick Pass, tá? Um dos dois Vick Pass, você já consegue. Aí, você vem aqui e quer iniciar o teste grátis, tá? De sete dias, pra depois começar a pagar. Clica aqui, ele vai te dar as opções de pagamento, mensal ou anual, tá? O anual, ele tem a versão, a parte com desconto. E aí, você vai imputar o número do seu cartão de crédito. Vick não tem boleto, diferente do Cocoa, que tem a opção de boleto ou cartão de crédito. Se você, de repente, ganhou um código promocional, eu nunca consegui esse código promocional, mas vai que, naquelas ações que eu falei lá, você é grátis, de repente, recebe um e-mail com uma oferta, você vai colocar aqui, tá? Vai aplicar o código, se você tiver. Eu, como falei, não tenho. Triste. E aí, ele já te explica que você só vai ter o pagamento caindo no seu cartão no dia 7 de novembro, ou seja, são os sete dias grátis que eu falei, porque estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro, tá? E aí, ele vem todas as explicações, então, leia com atenção, tá? Porque aqui o pagamento é feito internacional, é processado de forma internacional, aí ele fala que você pode cancelar. Então, por exemplo, usou os dias gratuitos e não gostou, quer manter a versão grátis ali, né? Não quer assinar, é só você entrar antes do dia 7, entra no dia 6 e cancela a assinatura sem problema nenhum, tá? Ele não vai cobrar nenhum valor. E aí, gente, lembrando que você assinou aqui o... Por exemplo, assinou o mensal. Todo mês, no dia 7, ele vai te debitar no seu cartão. Não esquece disso, tá? Porque aí vai aparecer lá Viki, de repente você pode esquecer, não sei. Acontece, né, gente? É o Viki te debitando ali na conta. Se você quer assinar com o valor em reais já escolhido ali, faz a sua assinatura pelo aplicativo no seu celular ou no seu tablet, tá, gente? O estándar, pelo aplicativo, ele fica R$18,74, tá? Por mês. Ou, se você quiser fazer o anual, ele fica R$209,99, tá? Que aí seria cerca de R$17,00 por mês. Então, fica muito do seu critério se você assina mensal ou anual. O Plus com o Cocoa fica R$32,99 no plano mensal. E no anual, ele fica R$389,99. Não acho que compensa, tá? Porque ele fica cerca de R$32,50. Tudo bem que se você for bater os meses todos, mas entre o Standard e o Plus, eu prefiro, eu continuo preferindo o Standard. Aí, se você quiser saber tudo que tem no Viki, venha explorar. Aí, tá vendo essa barra aqui de baixo? Onde tem formatos, watch party, gêneros, países, piriliparoró? Por exemplo, você quer ver um drama. Então, você quer ver drama, você vai pôr em TV. Você quer ver um drama romântico. Então, você vai vir aqui e vai pôr TV. Vai pôr, vamos ver aqui, romance. Tá vendo que ele tem vários filtros aqui. Você quer ver um político, você quer ver um romance. Como foi? Eu quero ver uma comédia romântica. Vamos lá, gosto de uma comédia romântica. Mas, eu quero ver Coreia. Tá vendo? Tem China. O que eles têm nos Estados Unidos? Que agora até eu fiquei curiosa. Ai, é o meu primeiro drama. Lembra que eu sempre falo pra vocês? Do drama World? É esse aqui, ó. Maravichoso. Vamos ver se dá pra assistir ele no plano... Ai, ele tá no plano Standard. Tá vendo como o Standard é mara? Mas, se você não quiser assinar, não tem problema. Tem vários outros dramas aqui pra você assistir. Mas, você vem aqui, escolhe Coreia. E aí, ele vai abrir os dramas que ele tem, que são comédia romântica. Por exemplo, você pode vir aqui. Falei de Emi Ho antes? Vamos ver aqui, ó. Emi Ho, com o So Yedin. Grátis, gosto pessoal, recomendo esse drama. Clica no episódio e bota pra assistir, que ele é maravilhoso. Carol, eu quero saber quem é o elenco. Quero ler a sinopse. A sinopse sempre vai estar aqui embaixo. Então, é só... Entrou no drama, você vai conseguir ver. Nota que ele tem pela comunidade. Aqui ele tem 9.3. Você vai conseguir ver ele no nome coreano. Você vai conseguir ver o ano e a classificação etária. Aqui já aparece a quantidade de episódios, o gênero, o elenco principal. Mas, você quer saber detalhes desse elenco. Você quer saber quem mais está em gosto pessoal. Você vai aqui, ó. Emi Ho, So Yedin, Kim Ji Suk, ator que gosto muito, que estava em Monthly Magazine Home recentemente. E esse elenco estreladíssimo, que, né, não precisa de palavras. Normalmente, aparece aqui também as notícias recentes que esse drama está relacionado lá no Somp. O que é muito legal. Então, se você quiser ler um pouco sobre... E, normalmente, na época que o drama está saindo, sai muita coisa. Então, eles fazem essa... Eles colocam tudo aqui. Mas, normalmente, são notícias em inglês, tá? Só para te avisar, se não ficar... Aqui fica uma propagandazinha de outra coisa ali e tal. Aí, você vem aqui nos episódios. Você já consegue ver todos os episódios que tem por aqui. De 1 a 10. De 1 a 16. Então, fica sempre de olho aqui. Para também não confundir, tá, gente? Porque aqui fica de 1 a 10. Você pode entrar e achar que só tem 10 episódios. Mas, eles estão classificando assim. De 1 a 10. De 1 a 16. Se tiver mais, ele vai estar aqui separadinho. Aqui, você vê a equipe de legenda. Que é a equipe que legendou. E, aqui, você vê as classificações e os comentários que a galera deixou sobre o drama. Tem de todas as línguas, tá, gente? Vai ter em inglês, vai ter em português, vai ter em espanhol. Então, se você quiser depois ler os comentários sobre o drama. Aqui, vai ter a comunidade do Vicky. Que você pode virar colaborador. Virando colaborador, você pode ganhar prêmios. É bem legal. Então, se você quiser legendar. Que, normalmente, a colaboração é fazendo a legenda. Fica à vontade. Você vai fazer toda a inscrição por aqui. E isso, eu acho que gera um outro vídeo. Então, deixa nos comentários aí. Se você quer ajudar e virar contribuidora. E entrar em equipe de legenda. Que eu venho te contar como é. Hoje, eu estou focando só em como usar. Mesmo um guia completo como usar. Aqui, ele vai te explicar aonde você vai assistir o Vicky na TV. Que é outra pergunta que eu recebo bastante. Eu prefiro usar... Você consegue fazer o espelhamento do seu celular para a TV. Se você tiver uma Smart TV. Carol, não tenho uma Smart TV. Como faço? Você vai usar o Chromecast. O Fire TV. O Roku. Eu acho que é a Roku que fala. Ou a Apple TV. Isso aqui está antigo, tá gente? Porque eu tenho uma Android TV. E ele não está funcionando. Tá? Então, o que são essas coisas aqui? Por exemplo. O Roku é esse que está na tela. Ele custa R$268. É um pouquinho caro? É um pouquinho caro. Mas você consegue transformar aquela sua TV. Que só tem entrada HDMI. Em uma Smart TV. Então, é interessante. Em vez de você gastar. Sei lá. Mais de R$1500 uma TV nova. Vai que você não está podendo. Pega esse. Eu vou deixar o link. Tanto do Roku. Quanto do Chromecast. E do Fire TV. Eu tenho o Fire TV. Mas confesso. Que de uns dois meses. Para cá. O aplicativo do Vick. Não está muito bom. Para o Fire TV. Tá gente? Então. Já fiquei sabendo. Aí. Perguntando para algumas pessoas. Que o Roku. E o Chromecast. Estão melhores. Tá? Então. Eu vou deixar os links. Para você comparar os valores. E aí. Fazer a sua compra. Então. Eu recomendo aí. Comprar na Amazon. Chega direitinho. Né? Então. E você. De repente. Você faz ali o Prime. Né? Quem sabe. Aí. Estamos ouvindo boatos. De que vai entrar drama no Prime. Então. Aí. Você também já consegue. Assistir. E ter frete grátis. Tá? Não é. Não é publi. É só porque. Fica a indicação. Porque nesses links. Que eu vou deixar. Se você comprar. O Roku. Ou o Fire TV. Ou o Chromecast. Por eles. Você ajuda o canal. Tá? Você consegue. Ajudar o canal. Com a sua compra. Sem nenhum valor a mais. Ele explica tudo direitinho. E você consegue assistir. O Viki. E outros aplicativos. Tá vendo? A Netflix. O Viki. A Disney. Tudo. Na sua televisão. Por ele. Eu acho uma boa compra. Eu também acho um ótimo investimento. Para a gente. Que é dorameiro. Não ficar tendo que ver. Tá vendo? A sua TV. Vai precisar ter só. Essa entrada aqui. Que é o HDMI. Atrás. Então ela não precisa necessariamente. Ser uma Smart TV. Mas se você tiver uma Smart TV. Você consegue também. Acessar o Viki. Através da internet. Da sua própria televisão. Colocando o endereço do Viki.com. Fazendo aquele login. Exatamente igual. A gente mostrou. Aqui no começo do vídeo. E escolhendo o seu drama. Tá? Você consegue assistir. Pela internet. Da sua televisão. Na sua televisão. Carol. Minha TV. Não tem internet. Não tem o. Agora como fazer o. Roku. Sei lá. Não tem o comprar. Como comprar o Chromecast. Enfim. Quero assistir espelhando. Porque a minha TV. Tem o recurso de espelhamento. É fácil. Você vai entrar no seu celular. E vai espelhar. A tela do seu celular. Então. O que eu recomendo? Entra no Viki. Prepara o drama. Vai ali. Na parte de espelhamento. Do seu celular. A gente está mostrando aí na tela. E. Você consegue espelhar. A tela do seu celular. Na tela da sua TV. O que eu recomendo? Tira as notificações. Porque senão vai aparecer. Na sua TV. A notificação do WhatsApp. A notificação. Eu pelo menos não gosto. Outras notificações. De aplicativo. Que você tem no seu celular. E pode atrapalhar a experiência. Porque eu sempre falo. Não tem jeito certo ou errado. De assistir drama. Mas tem que emergir. No episódio. Que você está assistindo. Bom gente. Eu espero que eu tenha conseguido. Tirar boa parte. Das dúvidas. Que vocês têm. Em relação ao Viki. De como assistir. Onde assistir. Onde buscar os dramas. Onde assistir os dramas. Onde buscar os dramas. Ali dentro da plataforma. O login. Como assinar. E como colocar na TV. Mas. Se ficou alguma dúvida. Que eu não respondi. Deixa nos comentários. Que eu vou tentar te ajudar. Da melhor maneira possível. E. Também. Não esquece. De. Curtir esse vídeo. Que é muito importante. Aqui para o canal. Também. Se inscrever. Que eu tenho vídeos novos. De segundas. E quintas. Ao meio dia. Lives. Dorameiras. Ao longo da semana. Tudo para te manter. Sempre muito informado. De como assistir. Mais doramas. De como aumentar. Sua lista de doramas. Mas também. De como. Ficar aí. Super informado. Do universo dos dramas. Tá bom? Eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. E até.